Saúde pra todos vocês, meus amigos! Saúde! Os tecaros não batiam, uma salva de palma, rapaziada! Ele organiza todas as loucuras do Rapa no estúdio dele pra que o disco novo saia. O Rapa no estúdio dele pra que o disco novo saia. O Rapa no estúdio dele pra que o disco novo saia. O Rapa no estúdio dele pra que o disco novo saia. O Rapa no estúdio dele pra que o disco novo saia. O Rapa no estúdio dele pra que o disco novo saia. O Rapa no estúdio dele pra que o disco novo saia. O Rapa no estúdio dele pra que o disco novo saia. O Rapa no estúdio dele pra que o disco novo saia. O Rapa no estúdio dele pra que o disco novo saia. O Rapa no estúdio dele pra que o disco novo saia. Meu Deus, perdoa encher meus olhos d'água Me dê-me pedir cheio de mágoa Pro sol imprimente se arretira Me tira de chão Me tira toda hora Pra chegar o inferno e agora O inferno que bombeu me descerará Oh, Senhor, pedi pros mãos colerem um pouquinho Pedi pra chumar Talvez se nasce um abaduva pra dar no chão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu Deus, perdoa encher meus olhos d'água Me dê-me pedir cheio de mágoa Pro sol imprimente se arretira E tira de chão Me tira toda hora Pra chegar o inferno e agora O inferno queimou meu filho de Ceará Oh, 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 oh Me dê-me o nosso poder um pouquinho Me dê-me o seu bem mais do pé de mansinho Talvez se nasce um papado Passa a dar no chão Carança demais Ano demais Interessa demais O risco é demais A mesa pratique Vai já cair Não tem demais Não tem Vai cair muito demais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.